Quem diz que eu quero voltar? Quem diz que eu tô com saudades? Quem diz que eu tô sofrendo? Tá mentindo? O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o beco O homem sem palavra é o homem beco Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o beco O homem sem palavra é o homem beco Aí eu bebo, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho vaza e pega o beco O homem sem palavra é o homem beco O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Tô no controle da situação O meu orgulho vaza e pega o beco O homem sem palavra é o homem beco Aí eu bebo, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho vaza e pega o beco O homem sem palavra é o homem beco O meu orgulho vaza e pega o beco Banda Os Tribóis A banda que agita Mato Grosso A banda que agita Mato Grosso